Bom dia gente! Hoje fiz para vocês um doce de banana nanica e vai ficar muito gostoso. São 6 banana nanica, 100 gramas de açúcar e 100 ml de leite. É só levar ao fogo e misturar até ele ficar assim ó, moreninho e soltando do fundo da panela. Uma sobremesa muito boa para um dia de domingo ou para receber visitas. Muito obrigada viu? Tchau!